Journal Well Try, vamos ao pulo. É o segundo páreo do programa, tudo pronto? Atenção! Oi, dada a partida para o segundo páreo do programa, largou com atraso Pogaim. Ricky Prince toma a ponta, livra um corpo inteiro de vantagem, lá por fora Journal Well Try em segundo. Francimar Balada aparece em terceiro, Open Bar balançadão lá por fora em quarto. Pogaim ganhou terreno em quinto, Pinduque em sexto, em sétimo, rima perfeita. Os animais vão da primeira para a segunda metade da reta oposta e o Ricky Prince é o ponteiro, mantém o corpo inteiro de Journal Well Try em segundo. Francimar Balada agarrada em terceiro, Open Bar sempre balançadão em quarto, tentando se aproximar. Em quinto vai atuando o Pogaim, em sexto pelos paus o Pinduque. O ponteiro é o Ricky Prince, um, dois e três de vantagem por dentro. Francimar Balada passou para a segunda, lá por fora Journal Well Try em terceiro, em quarto, apanhando Open Bar. Marc contornam a curva de chegada e entram pela reta final a quatrocentos do vencedor, o ponteiro é o Ricky Prince. O Francimar Balada tomou a segunda colocação, o Open Bar, o favorito, tenta engrenar aqui por fora o ponteiro é o Ricky Prince. O Pinduque vem de sirene ligada, cruzaram a seta dos duzentos do vencedor, arranca o Pinduque por fora. Vem tentar a primeira colocação, o Pinduque vem tentar o primeiro posto, o Pinduque dominou. Pinduque sacou, cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, na ponta Pinduque cruzam a faixa venal, Pinduque, Ricky Prince, o Open Bar, depois Francimar Balada até os demais. Vamos aguardar o placar.